Esses dias alguém falou pra mim assim, Cleito, você não pode pregar que Jesus cura, você não pode cantar que Jesus faz milagre, eu disse, por que não? E o sujeito me disse, não, porque você canta que ele cura, mas permanece deficiente visual, eu disse, já é? Deixa eu te falar uma coisa que você não sabe, ele falou, fala porque eu não sei, eu disse pra ele, querido, deixa eu te contar uma coisa aqui, Sabe qual era a maior alegria que o Cleito Queiroz tem? É de saber que, ainda que ele não faça em mim, mas eu sei que ele faz através de mim Pega na mão do teu irmão e diga assim, eu preciso te avisar Tem muita coisa que Deus jamais vai fazer em você, mas vai te usar pra fazer na vida de alguém Quantos se alegram por serem instrumentos de Deus? Levante a mão, quantos instrumentos Deus tem aqui? Quer saber de uma, Cris, se uma? Se Jesus me curar, a ele a glória E se ele não me curar, aqui ó A ele a glória Canta mais alto, senão eu vou aí Ei, papai já me levou em 21 países do mundo E é normal Cada país que eu chego, meu pastor Genival Ben As pessoas que estão comigo, elas querem me mostrarem as coisas Cleiton, olha essa montanha Cleiton, olha esse prédio Cleiton, o que manda aqui são as belezas das flores, das rosas Cleiton, olha Aqui nós estamos passando em cima de uma ponte que já passou até em filme de Hollywood Cleiton, aqui tem isso, aqui tem... Eu não pude ver nada daquilo que... Eu nunca vi o rosto da minha mãe Eu nunca vi o rosto do meu pai Eu não posso olhar pra você hoje aqui Mas olhe pra cá O que é depressão? Eu não sei O que é tristeza? Não, não, ela passa longe daqui Sabe por quê? Porque daqui a pouco a trombeta vai tocar Segure na mão do irmão que tá do lado, eu já vou terminar Diga pra ele Vai ser nas nuvens De eu e você Você e eu Nos encontraremos Com ele Diga pro teu irmão, você sabe o nome dele? Jesus Tem uma nuvem de Deus aqui, pastor Roberto Acabou de chegar uma nuvem de papai aqui Acabou de descer uma nuvem aqui Irmão Valmão, acabou de descer uma nuvem aqui Eu tô vendo papai renovando alguém lá Meu amado É a presença irmã Adriana, é a presença É a presença de papai na terra Meu amado Meu amado Uh Min Danis Como é que é o nome dele? Fala Jesus Tá curando aqui Tá enchendo ali Vai batizando lá Vai restaurando lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá O Espírito Santo acabou de me falar Cleiton Não canta nada Não canta nada agora Enquanto os meus músicos vão me adorando Dentro de 40 segundos Eu tô descendo no meio da igreja Eu tô descendo porque a noiva é minha A noiva é minha Sou eu quem encho a noiva Sou eu quem renovo a noiva Sou eu quem resgato a noiva Olha a presença lá Parece que alguém já tá sentindo a glória Eu tô descendo lá 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 Olha a presença lá Amém. 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 E eu vou fazer aquilo que o Espírito Santo me manda. Eu gostaria que a noiva levantasse as mãos. Tem muita coisa que eu nunca vi na minha vida e nem vou ver. Sabe uma delas? Eu nunca vi alguém chamar pelo nome de Jesus e ficar sem resposta. Porque até o silêncio dele é resposta. Amém. Eu quero convidar você. Vamos chamar Jesus pelo seu nome original. Quantos estão dispostos aqui? O Espírito Santo falou pra mim pastor Jean. É pastor Jean é isso? Que essa noite é noite de resposta para o campo missionário em Criciúma. É noite de resposta. Aonde está a noiva viva? Enche o pulmão de ar. Chama pelo nome do seu noivo. Chama. É noite. 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 nada no microfone agora, ninguém vai tocar nada, esse momento é pra quem saiu de casa dizendo, eu não sei quem vai pregar, quem vai cantar, eu só quero adorar, eu quero adorar, eu quero adorar, eu quero sentir Deus, eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero, eu não vou dizer pra você levanta a mão, grita, pula, não, Deus falou comigo agora, Cleito, esse momento é eu e a noiva. Emitria! Emitria! Jesus está curando alguém de câncer aqui agora, eu vi um tumor desaparecendo, o doutor perguntando, cadê, cadê, cadê? Cirurgia será desmarcada por causa da unção, por causa da unção, por causa da unção, por causa da unção, os que acreditam nisso, um minuto de glória é só pra quem veio adorar. E aí Amém. Amém. Amém.